Olá pessoal, meu nome é Moisés, eu moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte e hoje vamos falar da Semana Latino-Americana de Prevenção do Afogamento Você sabia que cerca de 17 pessoas morrem no Brasil todos os dias vítimas de afogamento? 85% desses afogamentos são evitáveis São 5 dicas para prevenir afogamentos São as letras da palavra águas A. Atenção, 100% no seu filho G. Guarda-vidas presentes U. Urgência, saiba agir A. Acesso restrito Cerque a piscina Sucção, use ralo, antissucção e meio de interrupção da bomba Essas são as 5 dicas para evitar os afogamentos A. Atenção, 10% no seu filho A. Atenção, 10% no seu filho Obrigado.